A história da Igreja Metodista Betel Estamos também aqui porque estamos ansiosos por ver como será o novo templo Mas precisamos lembrar que este novo templo, ele não começou em nossa geração Ele começou em gerações anteriores E precisamos agradecer a Deus por todas as pessoas que trabalharam, que se esforçaram Para que a Betel fosse a família Betel que é hoje E nós louvamos a Deus pelas gerações passadas, pela geração presente e pelas gerações futuras Irmãos e amigos, vamos ver neste vídeo um pouco dessa trajetória até o novo templo Sua Igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço de ser um só coração do Senhor E por mais que as trevas militem e nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar Eu declaro a paz de Deus Eu declaro a paz de Deus Te abençoo, meu irmão Te abençoo, meu irmão E assim bem ajustado Totalmente ligado Unido Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Quem me viva Preciosa é sua vida Deus quer que você e seu irmão Sejam um Que andam todas as diferenças E sejam um O mesmo corpo do Senhor Uma só voz O mesmo louvor Abra os seus corações E sejam um Abra os seus corações E sejam um E sejam um Abra os seus corações Pai, faz-nos um Pois tens nos dado Tua glória Pra que sejamos um Perdoa os seus corações 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 O Teu, o Teu, o Teu, já destruiu O que nos separava faz-nos ruir A nossa unidade, a nossa unidade Irá trazer a glória do Senhor A nossa unidade, a nossa unidade A nossa unidade irá trazer a glória do Senhor E o Brasil saberá, e o mundo saberá Que Jesus Cristo é o Senhor Salvador, que o Pai nos enviou A nossa unidade, a nossa unidade A nossa unidade irá trazer a glória do Senhor Irá trazer a glória do Senhor E o Brasil saberá, e o mundo saberá Que Jesus Cristo é o Senhor Minhas queridas ovelhas, meus amados visitantes Hoje é um dia memorável para todos nós Um dia que Deus consolida uma visão Para a nossa geração Para gerações anteriores é o cumprimento de uma promessa Para a nossa geração, considero a consolidação de uma visão E para futuras gerações, o resgate pela salvação Nós iremos investir nesta visão Porque nós cremos que é um sonho de Deus Para as nossas famílias É um dia que ficará na memória da sua geração Ficará na sua memória Com certeza Em breve Estaremos todos juntos No templo do Senhor Juntos Comemorando Celebrando A salvação Que Deus seja conosco E nos leve Em asas de águia Para entender o que Ele tem feito por nós Só assim verei Tua glória Meu Senhor Eu quero a glória da segunda casa A unção da segunda casa O poder da segunda casa Eu quero sobre mim Quero sobre mim O ouro da segunda casa O mover da segunda casa Porque a glória dessa casa não será passageira Será maior que a da primeira Não terei beleza apenas por fora Quero Teu ouro em meu inteirinho Só assim verei Tua glória Só assim verei Tua glória Meu Senhor Eu quero a glória da segunda casa A unção da segunda casa O poder da segunda casa O poder da segunda casa Eu quero sobre mim Quero sobre mim O ouro da segunda casa O mover da segunda casa Porque a glória da segunda casa Porque a glória dessa casa Não será passageira Será maior que a da primeira Não será Ele tem um comum Ele tem um Wrestle europeu Não fuckin' Pode ser Ouro da segunda casa